Essa aqui é a realidade de muitos casais, presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar, quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça Minho Music, o restaurado de Subaúma Vai Já que você não quer sair com muita história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Pensa se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que você não quer sair com o ruim da história, então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído, de ser mentido, de ser ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história, então mente aí Que a culpa é nossa Mais uma Mais uma pros apaixonados Na de sofrer Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolar Se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolar Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sabe quando a gente terminar um relacionamento? Sabe quando a gente terminar um relacionamento? Me sentindo um relacionamento? Me sentindo um relacionamento? Me sentindo um relacionamento? Eu Também já fiz isso Eu não me sentindo um relacionamento? 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 Nessa cama de novo Nessa cama de novo O que se sente quando se sente EE Na minha cara Pra ter uma hora de camar soada E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmar suado E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Minho Music O estomado de sua alma baía Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Rádio São Feria, velho Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra ser que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um repertório que machuca Aquele abraço silencial Pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Desse modão eu vou me acabar Ou mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Tem qualquer rede social Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma que toma conta de mim E não me dá remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro casando na igreja não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma que toma que toma conta de mim Que não me dá remorso nem raiva nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro casando na igreja não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correia E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Pra tocar no palidão E no seu coração Bora, tá deslessa? Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, a bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora Nath, sua ferinha Eu sei Que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar no celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida T ela tá se arrumando Bora, Cristão, velho Bora, Teus e ô Parece que você não sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstra, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro juninho do Copacá Salvador Me emprestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Pra tu gosta mais de mim Pra tu gosta mais de mim Pra tu gosta mais de mim Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia aqui verde pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Tchau, eu sei Tchau, eu sei Tchau, eu sei Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tauano Beach. Esse é o brabo. Tchau. 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 Tchau.